Às vezes nós vemos mulheres que falam assim, pastora, já faz 10 anos, 15, 20, que eu estou orando para Deus converter meu marido. Eu não dou glória não. Que oração sem fim que não tem resposta? Imagina que eu vou orar 20 anos para Deus converter alguém? Não. Porque tem coisa que não resolve com oração, resolve com atitude. Resolve com ação. Você ora, mas não sabe deixar uma janta pronta. Você ora, mas não sabe deixar uma camisa passada. Você ora e não sabe dormir com uma lingerie boa, então pare de orar. Porque tem coisa que lingerie resolve melhor do que oração. É simples assim. Está orando, mas está dormindo com a camiseta da bispa Beatriz na frente, disse que eu amo a minha bispa. Mas não estou orando não, filho. Não tem marido que veio para a igreja. Não tem. A oração quer dizer ação. Você ora, mas você age. Você trabalha. Você faz a sua parte. É por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua... Não, não estou falando para você ser escrava. Estou falando para você ser uma rainha. E ser rainha é elegante. Rainha não dorme com calça de moletom manchado de que boa, não. Rainha é chique. Até para dormir, ela tem classe. Então para de olhar por ele agora. E começa a ser a mulher da casa. Não, não estou falando para você ser uma rainha. Não, não estou falando para você ser uma rainha. Não, não estou falando para você ser uma rainha. Não, não estou falando para você ser uma rainha. Não, não estou falando para você ser uma rainha. Não, não estou falando para você ser uma rainha. Não estou falando para você ser uma rainha. Não estou falando para você ser uma rainha. Obrigado.